Está óbvio que no gabinete Mike Iman tem dois correntes de um bando, mas tem o primeiro ministro Mike Iman e o ministro de Energia, o senhor Mike de Mesa. De repente, está querendo ver uma possível reapertura, depois de uma pressão de oposição e depois de uma moção, agora, aprovado unanimamente o parlamento de Aruba para parar a desmantelação e buscar oportunidades para abrir refineria. Agora, o primeiro ministro e o senhor Mike de Mesa, que está recentemente na Houston, a Pápico Cítico, de uma possível reapertura. E de outra banda, o ministro Otmar Odeber, o ministro de Turismo, com a linha recta contra o pensamento aqui, e está contra uma possível reapertura, e está a favor de vir com um hotel de Bahia Príncipe, um hotel all-inclusive, um hotel de duas estreias, e um hotel de mil câmeras, que está em Bahia. Aqui está o último beach, que está na Ruba, na San Nicolás, e está na Baby Beach Caminda. A maioria dos turistas não está hospedando para a boa área, e está na Baby Beach, e tem o uso de beach aqui para a sua tranquilidade. O que não está estranho, está? De repente, havia uma carta de parte inversionista de Bahia Príncipe, que está colocando um ultimátum para o governo de Aruba, com esse chão, no ordem de tomar, na próxima semana, o que está passando na refineria, não está invertido mais no nosso país. Um grupo de inversionistas, que não invertiu ainda no nosso país, já acaba de colocar o ultimátum para o governo. Daqui que nós somos, agora, o grupo aqui vem estabelecer a sua mesa na Ruba. E o que nós estamos comprando, não está estranho, que tem o ultimátum para sobre... Durante o processo de negociação entre o ministro Ottero de Beria e o grupo de Bahia Príncipe, sempre a refineria está na Ruba. Não está operacional, mas está na Ruba. Tem, que é impressão que está criada com o Ottero de Beria, a começo do mês, a comprometer o país de Aruba, que é o grupo aqui, precisando de garantir que a refineria está desmantelada, e assim, aqui, o grupo mostra o interesse de invertir em Aruba. E agora, o Ottero de Beria está com o grupo, manda uma carta e tem a carta para parar. Com maneira de indicar o rato passado, se tem a próxima semana, não tem claridade, o que vai passar com a refineria, o grupo está com o Tractor, e Aruba tem chance de perder saco e cangreio. Não está comprando, a ponência aqui, o Ottero de Beria está com o se for, e se o chão, o outro aqui, está doordai. E não está doordai, para sobre o caso aqui, eu tenho espaço na negociação, que está andando, para sobre, se eu ponho de balança, o que está mais, minha opa, economia de Aruba, o que está mais efeito, a situação financeira de Aruba, o que está mais efeito, a situação laboral de Aruba, se eu ponho de balança, comparar com um Ottero de 12 estrelas, uma inversão de 200 milhões de dólares, logicamente, eu tenho que escorrer para uma inversão e uma reapertura de refineria, para sobre, essa aqui está do Nabo, mais emprego, o emprego não, com o salário não alto, para se você pode comparar, o emprego não, e o salário, com o trabalhador, na refineria, está ganhando, comparando o saco, com o trabalhador, de hotel, eu não quero comparar mesmo, para se eu ponho de hotel, eu tenho o management, eu tenho o rodo de casa, e eu tenho o laje de casa, com a grande parte de casa, não é, com o trabalho de laje de casa, está o mínimo longo, e a pessoa aqui está ganhando, porque se eu ponho de casa, aqui, se nós temos que escorrer, atualmente, entre refineria e hotel, eu tenho o dono, de maneira mais, eu negocio, aqui, espaço, o aqui, quanto a sociedade, e eu não tenho uma questão, com a roupa, para o saco, com o angreio, passou o bampone, de um worst case cenário,